E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Hoje eu vou ensinar uma coisa pra vocês um pouco diferente, pois é. Esperem só, que eu vou ensinar como ter um lucro absurdo. Pois é, rapaziada. Eu descobri uma coisa em live que eu não fazia ideia, né? E, assim, simplesmente... Cara, foi muito sem querer. Quem viu a live naquela vez, viu que foi muito sem querer que eu descobri. É um bug do jogo que dá pra usar a nosso favor. E, como é um bug do próprio jogo, eu não considero como trapaça, né? Então tem esse detalhe ainda, que nós não nos vamos dar muito bem, na moral, né? Bom, galera, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir pra nossa casa. Então vamos encher a vanzinha aqui, porque nós vamos usar ela, né? Ah, eu tenho que pagar o Temer, né? Eu ia sair sem pagar o cara, hein? Ô, vacilo. Tadinho do maluco, né? Embastecendo aqui no bagulho dele e eu ia sair sem pagar o cara. Eita, não, é só eu mesmo. Ah, tranquilo. Ele me entende. Às vezes eu esqueço, né? Ah, faz parte. Fecha aí. Ah, não consigo fechar enquanto eu tô com o bagulho, né? Vai fechar ou não vai? Aí, fechou. Beleza, vamos lá pagar ele. A vanzinha eu já deixei ligado mesmo. Abre aí. Tá feito o pagamento. Vambora. Isso aí. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? Preciso muito das inscrições de vocês, fazer a nossa comunidade crescer, se desenvolver. E a gente fazer cada vez mais e mais vídeos. E melhorar cada vez mais a qualidade também dos vídeos, né? A qualidade do canal, galera. Beleza? Manos, importantíssimo. Mas assim, ó. Importante, mais do que tudo, vocês deixem aquele dedãozão no like, beleza? O dedão no like ajuda muito nos engajamentos, galera. E é os engajamentos que me faz fazer cada vez mais vídeos, né? Porque não adianta eu fazer vídeo e não chegar pra mais pessoas. Se chegar e sair pras mesmas pessoas, aí não dá muito certo. Então, galera. Deixa aquele dedãozão no like que não custa nada pra vocês. Tá? É de graça. Isso ajuda muito, mas muito mesmo no canal, galera. Então, deixa o dedãozão no like pra gente conseguir enxergar a mais pessoas e o canal continuar crescendo, beleza? Vai lá, deixa o dedãozão aí. Demora menos de um minuto. Valeu, tamo junto. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações, manos. Tá? Sai vídeo novo no canal de terça a domingo aqui. Tá? E tem live nas terças e nas quintas-feiras às 7 horas da noite. Eu espero vocês lá, hein? Sempre nas terças e nas quintas às 7 horas da noite. Live muito divertido. O pessoal interage bastante. Fazemos muitas coisas na live. Duas horinhas de live, galera. É muito massa, tá ligado? Bom. Velhas, vamos pilotar a vanzinha até em casa, né? Não tem muito o que fazer. Tô indo por esse caminho porque é um pouquinho mais rápido. É, mas é um pouquinho. Não é lá grande coisa. Tá? Por que é um pouquinho mais rápido? Porque eu pego pelas ruas de dentro ali, depois na estrada de chão. E a gente chega rapidinho lá. Galera, chegamos na nossa casa finalmente. Já vou deixar a vanzinha aqui. Um pouquinho mais pra frente. Que nós vamos fazer isso de vanzinha. Tá, vamos puxar o nosso freio aqui. Agora a gente pode desligar ela, não tem problema nenhum. Tirar o cinto. Bom, manos. O segredo tá exatamente aqui, ó. No balde do Kiju. Como vocês sabem, pra encher o balde aqui, né? De Kiju, a gente precisa ter no máximo... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito. No máximo, no máximo, vinte a vinte e uma garrafinhas, tá? Só que olha a quantidade de garrafas que eu tenho aqui. Eu tenho muito mais do que isso. E sim, galera. Tem como encher todas elas mesmo, não tendo o Kiju suficiente no paut. Pois é. E eu vou mostrar pra vocês como, né? Algo assim, ó. Fenomenal. Eu descobri muito por acaso, tá? Kiju pronto. Beleza? Então o que a gente faz? A gente simplesmente começa... A encher. E vamos enchendo. Até chegar uma determinada... É... Quantidade dentro do balde. E aí a gente enche ele de novo. Só que a gente enche ele de água. E aí tá feito. Volta a aparecer Kiju ali dentro. Enchendo ele de água. E é uma coisa que eu descobri muito por acaso. Muito por acaso mesmo. Tá ligado? Deixa eu botar esse aqui na parte de dentro. Aí... Essa vai ser a única que vai ali. Que vai ser a primeira leva. E o resto nós vamos botar... Tudinho... Atrás. Porque eu só tenho três caixinhas, né? Aí... E galera... Vai fazendo isso daqui. Tá? Até chegar um... Uma determinada quantidade aqui dentro. Vai lá em casa. Lá em casa é bom, né? Vai ali dentro da casa. E... Enche de novo o balde. De água. E aí ele vai transformar a água direto em Kiju. Pois é, né? Nem eu esperava por essa. Mas acontece. Eu vou mostrar pra vocês. E assim... A gente vai ter um lucro absurdamente alto. Porque nós vamos estar vendendo... Muito Kiju. E o Kiju é a coisa mais rápida de fazer. Ó. Ó. Vocês estão vendo que tem pouco já? Então o que a gente faz? A gente simplesmente pega o balde. Leva pra lá. E... Enche o balde de novo. Pois é. E quem será que tá me ligando numa hora dessas? Poço de esgoto? Agora não. Porque aqui eu vou ganhar muito mais que esvaziando o poço de esgoto. Hihihihi. Ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ficando com o Kiju. Ficando com o Kiju, rapaziada. Pois é. Né? Quando eu fiz isso na live eu ganhei muita grana. Muita grana. Eu espero que realmente dê certo aqui. Eu espero. Né? Porque tipo assim... O bebão disse que o Kiju tava bom. E ele nos deu muito dinheiro. Muita grana mesmo. Tá ligado? Valeu muito a pena. Foi sensacional. Ó aí. Só que demora um pouquinho, né? O bom é poder... Se tivesse várias caixinhas... Deixava todos os Kiju aqui. E já fazia isso aqui direto. Tá ligado? Aí ia botando nas caixinhas. Mas né? Como eu não tenho caixinha pra tudo isso... Agora vai ter que ser sem caixinha. Mas cara. Dá muita grana. Dá muita grana. É sensacional. Se eu tivesse descoberto isso antes... Ia ser muito bom de se repetir. Pronto. Já temos mais um baldão de Kiju, rapaz. Um baldão aí. É... Fazer o quê, né? Ó, aqui já tá pronta essa caixinha. Já vamos botar ela aqui dentro. Já temos três caixinhas, ó. Mas olha a quantidade... Absurda. Ó, e... Kiju, viu? Ele aponta como Kiju. Então a gente pode vir aqui e, ó... Tum. Cara... Vai sair muito Kiju daqui hoje. Hoje nós ficamos ricaços aí. Até porque eu quero... Né? Mandar fazer algumas coisas no carro. E preciso de bastante disso. Bastante de dinheiro. Ainda tem aqui dentro? Tem um monte. Vamos tacar o terror. Ó, só vocês verem. Aqui o Kiju, tá vendo? Não é a água que tá escrito. Aqui o Kiju. Então, galera. É só ir fazendo isso... Até ficar... Completamente... Sem garrafinha. Manos, olha... Essa quantidade de garrafa que nós temos aqui pra vender. Tá muito absurdo. Muito absurdo. Deixa aí nos comentários o valor que vocês acham que nós vamos ganhar com essa quantidade de venda. Porque, assim... Mano, tem muita garrafa. Muita garrafa. O bebão vai enlouquecer tomando tudo. Eu vou na câmera de fora até pra ver se eu não perco nenhuma enquanto a gente estiver andando. Porque eu não quero arriscar a perder nenhuma garrafinha. Mas deixa aí nos comentários, galera, quanto vocês acham que vai ser o nosso lucro com todas essas garrafas. Eu acho que vai passar de 6 mil frouxo. Sério. Eu acho que a gente vai ganhar muito mais do que 6 mil. Porque tem muita garrafinha de Kiju. Muita garrafinha. Olha só aquilo ali, galera. É muita coisa mesmo. Tá ligado? Então vocês viram. É algo fácil, tá? Eu fiz isso em live. Descobri isso na live. Muito massa, né? Quem assistiu na live aí viu. E, rapaziada, façam isso que vai dar muita grana pra vocês. E vocês viram, né? Tava escrito Kiju na garrafinha. Não tava escrito água depois que eu enchi o balde. Então, mano... Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, galera. Vai ser absurdo o negócio aqui. Bom, meu chute. 6 mil o lucro total, tá? Mas deixa aí nos comentários qual vocês acham que vai ser o lucro de vocês. Fechou? É, rapaziada. Tamo chegando aqui no nosso amigo bebão. E eu tô louco pra ver o valor que isso aqui tudo vai dar. Cara, vai ser algo fenomenal, velho. Nunca tinha vendido tanto assim pra ele. Agora que nós vamos ver qual vai ser dessa treta aqui, hein? Já deixaram nos comentários aí o valor que vocês acham que vai ser, galera? Hum? Já deixaram nos comentários? Deixem nos comentários aí antes de eu fizer a venda total, hein? Senão não é válido. Não vale olhar pra depois falar, hein? Deixa nos comentários, galera. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Vamos liberar essas garrafinhas aqui. Botar a caixinha de lado. A velha já tá reclamando. Vai lá, bebão. É contigo. Experimenta. Vou dar a primeira... Primeira retirada aí. E agora vamos pra segunda, Léa. Nossa senhora. É. Vai ser muita grana, velho. Muita grana. Tô louco pra saber o final disso. Mano, só esses daqui já deram 3.060. 3.060. Agora se eu botar mais esse... Pum! Ih. Caiu. Se eu botar mais esse... Ó lá, ó. Ó lá. 3.230 já. Ai, ai, ai. Hum, rapaz do céu. Tem muito que o Ju aqui. Tem muito que o Ju, galera. Pronto, rapaziada. O último que o Ju foi colocado. Todos eles foram aceitos. Ó. Todos eles aceitos. Não dá pra pegar mais nenhum. Né? Isso aí. Vamos dar uma olhada em cima da mesa. Também, ó. E aí? Qual é o valor que vocês acham que isso aqui tudo deu? Eu acho que 6.000, hein? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Ó, meu pai. Deu 9.180. 9.180. Galera, temos 30.000. Olha essa quantidade absurda de que o Ju aqui. O bebão deve estar muito faceiro. Vou ter que tirar um print. Pera aí. Bom, rapaziada. E depois dessa venda absurdamente alta, né? Só nos resta agora voltar pra nossa casa e deixar aquele balde preparando mais que o Ju. Ah, mas se tu conseguia fazer o Ju infinito, por que tu esvazia o balde no final? Cara, pra manter um produtinho de qualidade, né? Porque quanto maior a qualidade do Ju, maior o nosso ganho. Então, é sempre bom manter um produtinho de qualidade. E o Ju, eu sei lá se ele estraga ou não, mas eu prefiro não arriscar. Mas, rapaz, 9 conto, velho. 9 conto em que o Ju. Muita grana. Valeu muito a pena, mano. Bah! O que vocês acharam dessa dica aí, hein? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa dica. Se é uma dica quente pra vocês, que vai ajudar vocês ou não. Eu acho... Que dessa vez a gente se superou, hein? Caraca. Ai, deixei as caixinhas ali. Tá. Eu não vou vender aqui o Ju pelo bom tempo mesmo. Então, não tem problema deixar a caixinha ali. Dá nada, não. Vamos que vamos. Vamos voltar lá pra casa e já era. Chegamos. Vou deixar a vãzinha aqui na reta mesmo. É um bom lugar onde não atrapalha em nada. Puxar o frisinho de mão aqui. Tirar o cinto, né? Aí. Cara, foi muito, muita grana mesmo, velho. Diz aí realmente o que vocês acharam disso. É uma dica boa, né? É muito o Ju. E olha só, tem muita coisa pra preparar aqui o Ju. Ainda tinha mais uma garrafa aqui, velho. Essa aqui é de suco. Tá cheia. Tá bom. Não tem problema não. Sem problemas, né? Bom, eu preciso comer. Deixa eu comer uma batatinha aqui. Tem bastante batatinha, né? Vou tomar uma água também. Caraca, velho. Foi um lucro absurdamente alto, na moral. Muito bom, muito bom mesmo. Gostei. Valeu muito a pena. Vamos ver que horas é isso. Opa, não é positivo não. É pra ver as horas. Cadê meu relógio? Ah. Seis horas. Tá bom. Cara, foi bom. Usamos bem o nosso tempo. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, né? Deixem o like, as suas notificações. E se inscrevam no canal, galera. Valeu e até o próximo episódio.